Olá amigos, olha aqui que é a nossa surpresa hoje, as cartas desovaram em pleno inverno pessoal, não tinha visto elas fazerem isso ainda, olha aí, é cheio de espuma desovaram hoje, elas sempre começam a desovar em outubro, outubro, novembro e começou agora no inverno, algo diferente, não havia acontecido antes comigo isso olha aí, agora o lago está com excesso de nitrogenado pessoal, devido a desova né, e eu vou colocar um acelerador biológico aqui a gente vai estar colocando acelerador biológico e vou mostrar para vocês né, porque o que pode acontecer aqui é aumentar a quantidade de amônia né pessoal elevar a amônia, porque está com excesso de nitrogenado, então vou colocar aqui e vou mostrar para vocês mas olha aí ó, como é que ficou, cheio de espuma ó, tudo aí da desova dela em pleno inverno pessoal, nunca vi isso agora a gente vai colocar o acelerador biológico, esse aqui pessoal ó, vai aumentar um pouquinho mais a quantidade de bactérias aqui no lago, para fazer a nitrificação né, está com excesso, vamos colocar aqui comigo aqui então a gente tem que fazer isso pessoal, porque senão pode elevar muito a amônia se já não está elevado né pessoal outra questão importante aí pessoal, tem que cuidar bastante essa espuma, além da desova, pode ser amônia, quando a amônia está muito elevada ocorre essa espuma né mas agora eu sei que não é só amônia, por causa que eu vi elas fazendo a dancinha da desova né uma se jogando por cima da outra então a gente está colocando aqui esse acelerador biológico aqui só para aumentar a quantidade de bactérias que vai acabar nitrificando a água né pessoal, transformando amônia em nitrito, nitrito e nitrato em gás nitrogênio, para não ficar excesso, aí pessoal a gente colocou mas está com muita espuma pessoal ó, dá para ver aí ó olha lá ó, lá que está com bastante espuma em pleno inverno pessoal o que vai ser no verão então né um forte abraço a todos pessoal e até a próxima o que vai ser no verão então né o que vai ser no verão então né o que vai ser no verão então né